Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Carlos Ferreira e é com muito orgulho que eu ia lançar mais esse vídeo aqui no canal. Antes de qualquer coisa, eu quero que você se inscreva no canal, caso você ache o conteúdo interessante no final. Deixa teu curtir, comenta, isso é bem importante para aumentar a relevância do conteúdo que eu entrego aqui e você me ajuda também a te ajudar. O que a gente fez nesse projeto? Basicamente, a gente criou um API REST, um API bem simples, um API de gerenciamento de usuários. A gente lista vários usuários com paginação, a gente lista um usuário, a gente cadastra, deleta, faz todas as operações de CRUD mesmo. Algo para você entender a dinâmica de API REST no Laravel. Eu discuti e trouxe algumas provocações também a respeito de boas práticas, alguns padrões que devem ou não ser utilizados. Então, tudo isso e muito mais você vai ver na prática neste curso daqui. Então, assista todo o curso, ou seja, assista toda essa aula, esse aulão, que vai ser bem útil para você. Então, é isso aí e bons estudos. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, obviamente, é a instalação do Laravel. E a instalação você pode usar de N formas, particularmente vou utilizar o Docker para fazer isso. Meu ambiente que é um ambiente Windows com WSL2, também super recomendo essa mesma configuração. Se você não sabe configurar um ambiente nesse mesmo nível aqui, tem uma aula aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo, onde eu ensino justamente isso. como você instala e habilita o WSL2 para trabalhar com o Docker de forma mais produtiva possível. Então, você pode usar a aplicação nesse mesmo setup que eu estou utilizando, você pode utilizar o Laravel Seio, você pode utilizar até mesmo o Laragon, outras ferramentas aí. Mas eu sugiro que você trabalhe com o Docker. É incrível que ainda tem muita gente com essa resistência ao Docker. E hoje em dia não dá mais. É a mesma coisa de utilizar a Git. É indegociável essas coisas hoje em dia. Então, particularmente, vou utilizar esse setupzinho aqui. Pode utilizar ele, pode utilizar outro, pode usar o Laravel Seio, como eu disse, enfim. É bem simples. Primeira coisa, eu vou copiar aqui o nosso downlit clone nesse repositório. Está bem passo a passo aqui, o que a gente tem que fazer? Bem tranquilo. Então, vou abrir aqui meu terminal. Meu terminal aqui eu já abri com o WSL. Veja que eu já abri aqui com o Ubuntu. Vou dentro do meu WSL. Bem importante isso para ter um ambiente mais rápido. Então, vou dar um git clone. E, basicamente, é copiar e colar os comentários que estão aqui. Não tem segredo. Clonar aqui os arquivos do Laravel. Vou direto ao chamado app Laravel. Eu posso remover os arquivos antigos. Remover, na verdade. Vou entrar aqui dentro do diretor do app Laravel. Nem vendo o que eu estou fazendo. Estou simplesmente copiando e colando. Eu estou aqui dentro. Algo que eu não coloquei aqui nessa descrição é remover o versionamento. Você dá um git log aqui. Traz uma história de versionamento que eu não preciso. Então, eu posso dar um rm-rf. E remover o diretório.git. Pronto. Vou dar um git log e agora eu não estou versionando mais. Eu vou começar do zero. Vou copiar aqui o nosso arquivo.env. Basta atualizar nossos variáveis de ambiente no arquivo.env e depois subir nossos containers. Beleza. Dá um code ponto para abrir esse projeto já no VS Code. Por aqui. O VS Code para cá. Veja que meu VS Code está vindo dentro do WSL 2. É importante isso para a questão de desempenho. Porque você está utilizando o WSL 2. Com um projeto que está fora do WSL. Ou seja, está fora do nosso subsistema Linux. Vai ficar muito lento. Também aqui o nosso arquivo.env. Atualizar as nossas variáveis de ambiente. Esse projeto está na .8989. O nome do banco de dados é MySQL. Que é o serviço que está aqui. Eu não vou explicar sobre Docker. Vou tentar ser mais produtivo possível. Vou deixar sem root. Usuário root. Aqui as outras questões também de file system drives. Eu vou deixar como com Reds. Aliás, o cache eu vou deixar com Reds. O que mais? Atenção, eu vou jogar para o Reds também. Ele tem um container aqui com Reds. E aqui o nome do host, ou seja, o serviço rodando no Reds. É uma Reds. Com esse nada mais. Posso dar um Ctrl J para abrir meu terminal. Ou Command J, se você estiver no Mac. Poderia fazer por aqui também, tanto faz. Dá na mesma. E aqui, eu vou dar um Docker Compost. Up-D. Para subir todos os nossos containers. O meu processo aqui vai ser bem rápido, porque eu já tenho essas imagens baixadas. Mas se for a primeira vez que você estiver rodando, vai demorar um bom tempo até ele baixar essas imagens. Veja que está subindo rapidinho. Agora que o nosso Laravel 10 já está instalado, configurado, rodando aqui com o nosso Docker, o que eu vou fazer? Eu vou mudar umas configurações básicas, padrões, que eu sempre mudo. Então, vem aqui no nosso config, dentro do diretório config, no arquivo app.php. E das configurações que eu sempre recomendo mudar aqui, muda esse time zone. Colocando america barra compa. Compa. É de praxe. Beleza? Então, mudei isso. Outra coisa que a gente pode fazer também, agora pensando na questão de estratégia de rotas. Por default, o nosso projeto, ele vai responder aqui, ó. Essa rota barra. Para o arquivo web.php. Porém, como esse nosso projeto, ele é único e exclusivamente com a API REST. Será que vale a pena eu seguir a estratégia default que o Laravel adota? Aqui, por exemplo, as APIs, ele joga dentro do prefixo API. Então, barra API, você acessa as rotas de API. Ou seja, o que que significa? Então, aqui, ó. Dentro de routes, nós temos nosso web.php. E fica as rotas da nossa web application. Para a gente criar uma aplicação, que eu digo no sentido de ser uma aplicação, o stack. Onde ele retornar é a view e etc. Porém, esse projeto, ele é exclusivamente uma API. Então, cuide for nossos autos quando dentro de API mesmo. Porque tem alguns midwares de segurança que são bem importantes para a quantidade de acesso. Que ele valida. Eu tenho umas validações de segurança importantes. Claro, a gente entrega de graça aqui. E o que que eu posso fazer? Eu acho interessante nesse caso. Como exclusivamente uma API. Eu venho aqui, ó. Dentro do Provider. Então, App, Provider. Venho aqui dentro do nosso RoutesSersProvider. E aqui, nesse RoutesSersProvider. Veja que é declarado aqui no método boot. As configurações de rotas. Então, tem aqui a nossa rota de API. Então, prefixo API. Apontando para o arquivo Routes API. Beleza. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó. E excluo esse cara daqui. Porque eu não vou utilizar ele. E tiro esse prefixo. Então, a partir de agora. Todas as nossas rotas. Esse projeto é exclusivamente de API. Apenas uma estratégia. Não tem certo e errado quanto a isso. Mas, como é um projeto que tem apenas um API. Particularmente, prefiro dessa forma. Fazendo assim. Eu tenho que criar aqui a nossa rota barra. Eu quero aqui, ó. A rota barra. Que vai responder. Por enquanto. Simplesmente. Em return. Response. Response. JSON. Qual mensagem, por exemplo. Só para indicar que se alguém pingar nela. Vai estar retornando true. Só para dar um status code de 200. Bem simples aqui. Removo esse request que eu não vou utilizar ele aqui. Perfeito. Eu volto agora aqui. E atualizo aqui o nosso projeto. Veja, respondendo a nossa API certinha. Então, é assim que eu vou seguir. Essa é a estratégia que eu vou tratar. Não necessariamente precisa ser assim. Mas, particularmente, prefiro dessa forma. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar o nosso primeiro endpoint da API. E também, já criar aqui todo o nosso contexto de direcionamento que o Laravel utiliza. Para entender a dinâmica aqui. Beleza. Então, aqui dentro de routes. API. Onde vai ficar as nossas rotas de API. Eu podia até deleter esse arquivo aqui. O web.php. Porque nele eu não utilizo mais. Vou declarar o nosso primeiro endpoint. Rout. Essa é uma rota com o verbo http get. Então, ou seja, é uma reação do tipo get. Eu vou mandar para, por exemplo, o Chrome API de users. Poder ser de qualquer coisa. Então, users. E aqui, eu vou mandar isso para dentro de um controller. Que a gente não criou ainda. Um controller chamado userController. Lembrando que eu estou passando entre a risa aqui. Porque eu vou especificar qual método do controller. Quando, por exemplo, acessou a rota barra users. Para qual controller vai mandar? Esse daqui. Mas, para qual método do nosso controller vai mandar? Qual que é a action dele? Vou chamar de index. Apenas isso. Vou diminuir um pouco o zoom. Veio grande. Aí. Vamos melhorar a visualização. Então, basicamente é isso. Então, quando acessar a barra users. Vai mandar para este controller. Na rota. Ou seja, na action index. Vou comentar isso aqui por enquanto. Porque a gente não tem este controller ainda. Então, vamos criar ele. Vou dar um control J aqui. Abri meu terminal. Lembrando que eu estou dentro do meu container. Para rodar aqui os comandos com o composer. Vou rodar o comando php artisan. Se você rodar simplesmente php artisan. Vai ver a lista de comandos que o Laravel vai te dar. Entre esses comandos. Tem aqui a parte do make. Que cria as coisas. Então, veja. Você pode criar qualquer coisa aqui. Dos recursos do Laravel que ele te dá. Um deles é o make controller. Então, a gente vai criar um novo controller aqui. Então, php artisan. Make dois pontos. Controller. Ou controller, como você quiser dizer. User controller. Por default, ele vai criar esse controller aqui dentro de app, http, controllers. Aqui dentro. Você pode deixar seus controllers de API dentro de API. É interessante deixar dentro de API quando você tem controllers de API e controllers de web application. Quando você retorna off view. Nesse caso, nem precisa. Mas vou deixar só para a gente ter uma dinâmica um pouco diferente. Vou criar aqui o nosso controller. Minha máquina está um pouco lenta. Porque está gravando. Tem muito processo acontecendo. Mas fica bem rápido. Criou aqui o nosso controller. Veja que tem de API. User controller. Já com o nome certinho. O namespace. E legal. Eu já podia criar esse controller também com todos os parâmetros certinho. Ou seja, com todas as actions já prontas para mim. Bastaria simplesmente passar menos ou menos resource API. Eu já criaria bem encaminhado. Mas eu quero fazer bem passo a passo aqui com você. Vamos definir o nosso método index. E aqui eu vou simplesmente retornar um array vazio. Só para ter alguma coisa. Beleza? Então estou fazendo a forma mais simples possível. Descomento aqui. Aí. Acesso agora aqui o nosso projeto. Então barra users que é o novo endpoint que a gente criou. Mas deu que o nosso user controller não existe. Obviamente. Porque eu não importei ele. Meu VSCOD também não falou nenhum erro aqui. Sem problemas. Então a gente importa ele aqui. Bota aqui. Atualizo. Aqui. Retornou aquela array. Maravilha. Se eu quiser já retornar os usuários. Por enquanto eu vou fazer da forma mais arcaica possível. Depois a gente vai refatorando esse código aqui. Vou pegar um model aqui direto. Depois a gente discute outros padrões. Eu vou fazer algumas provocações interessantes ao longo desse curso. Então eu pego o nosso model user. Então se você no seu projeto. Não ver que esse model user. Esse user aqui. Você pode cobrir do próprio GitHub do Laravel lá. O que a gente fez. Clanando o projeto. Ou. Você também pode olhar o comando. PHP. Artisan. Make dois pontos. Model. E o nome do model. No caso user. Já vai querer aqui dentro. Bonitinho. Aí basta ele ter essa implementação aqui. Autenticação e tudo mais. Então pega aqui o user. Importar ele. Ctrl espaço aqui. E põe aqui pra mim bonitinho. E aqui eu vou fazer um all. Pra retornar todos os nossos usuários. Lembrando que eu não estou fazendo boa prática nem nada. Ponto interessante aqui. Quando eu faço isso daqui ó. User all. O Laravel me devolve uma collection. Que é um tipo específico do Laravel. Pra tratar arrays. E. Automaticamente. Quando você retorna um array ou uma collection. O Laravel. Ele já consegue. Devolver isso aqui. Com o formato JSON. Então já faz o response JSON aqui pra gente. Tanto é. Se eu voltar aqui agora. Aqui no nosso API. Eu vim aqui ó. Tô dando aí obviamente porque a nossa tabela não existe. Sem problema. Mas ele já tá tentando listar. E aí já vai listar no padrão JSON. Então vamos rodar aqui o migration. Veja que legal. Eu consigo rodar pelo browser. Você vê que eu consigo rodar. O que é o migration basicamente? Embora que esse curso eu já presumo que você sabe desses conceitos. Se eu rodar o comando php. Essa migration. Ele vai vir aqui ó. Pegar os arquivos de migration. Da gente da database. Migrates. E aqui tem a tabela de users. E já vai criar a tabela de users. Com esses valores aqui. Com a coluna name. Email. Email verified. Verified. Password. SvmB token. E o timestamp. Com a coluna create at. E update at. Ele já cria aqui o id também. Com alto increment. Automaticamente pra gente. Legal? Por enquanto eu vou deixar assim. Depois a gente pode talvez trabalhar com o id. Acho faz mais sentido. Vamos criar aqui essas tabelas. PHP art migrate. Lembrando que a gente já está conectado com o banco de dados. Por conta do nosso container. O nosso ambiente que já traz esse banco de dados pronto pra gente. Então esse setup ele facilita também. Então volto aqui. Valizo agora. Aqui. Como não tem nenhum usuário. Obviamente. Não tem nada pra listar. Mas a partir do momento que tiver o usuário pra listar. Ele já lista aqui pra mim com sucesso. Outra coisa importante aqui. Que a gente pode fazer. É padronizar esse response. Por quê? Se eu tiver um usuário. Posso poder criar um usuário aqui agora. Com a factor e tudo mais. Se eu criar um usuário aqui agora. E ele for listar. Esse response aqui. Ele vai devolver tudo do usuário. E nem sempre é interessante. Às vezes eu quero customizar. Quero mudar esse padrão. Quero utilizar. Um presenter. Pra retornar de uma forma mais organizada. Que é um pattern do largo. Pra isso. Você pode criar aqui. PHP. Ah, isso é meio que dois pontos. Resource. A gente vai criar um user. Resource. Pra responder o usuário. Então toda vez que você for listar um ou mais usuários. A gente utiliza esse user resource. Pra padronizar esse retorno. Isso que é bem interessante. Então veja aqui. Ele criou dentro de. Resource. Então HTTP. Resource. Temos aqui o nosso user resource. Dessa forma aqui não vai mudar nada. O que que muda? Ele só vai colocar um data a mais. Vamos só fazer aqui. Retorno. Que é retornar uma collection. Lembra que você retorna uma collection pra mim. Vamos lá. Essa nova variável. Só pra ficar mais organizada. Users. E agora eu faço aqui ó. User resource. Vou retornar o user resource. Importante pra mim. Bonitinho. Do name space dele. E eu vou retornar a nossa collection. Então retorna a collection de users. O que que é que isso aqui muda? Praticamente nada. Só que ele retorna os dados dentro de um data. Dá uma padronizada também. Esse response. Aqui ó. Data. E retorna todos os dados. Se ele tivesse paginação. Ele também já padroniza também a paginação. Então se eu usar aqui ó. Um paginate. Que é mais interessante. Veja que retorna aqui os links. Os metadados. Tudo mais. Referente pro front-end conseguir fazer essa paginação depois. Dizem qual que é a página atual. O total de itens por página. Qual que é a próxima página. Enfim. E dentro de data. Os próprios dados em si. Então traz mais organizado. Só que agora aqui no nosso user resource. Eu posso especificar o que que eu vou retornar. Então o padronzinho. Eu consigo padronizar o retorno. Por exemplo. Retornar. O id. Deixa eu chamar esse id de identify. Por exemplo. E aqui eu retorna o nosso dis. Id. Retornar o name. Retornar o name. Podia chamar de nome. Se eu quisesse. O grande ponto. É que a gente está padronizando o retorno. Aqui o retorno diz. Name. Se eu quiser pra exemplo. Deixar o nome. E tudo maiúsculo. Então posso fazer aqui um. Str. Swooper. Aí fica até o critério. Eu quero ocultar o e-mail. Posso ocultar. Lembrando que o password. Tipo default larga. Não retorna isso. Ele já te entrega isso de graça. Um. Retorno aqui o e-mail. Quero retornar a data de criação. Aí que eu vou pegar a data de criação. Então faço um dis. Wait. At. Se eu voltar aqui atualizar. Não vai ter nada. Porque não tem nenhum registro ainda. Mas a partir do momento que a gente for listar um usuário. Ele já vai listar aqui nesse padrãozinho. E a gente pré-definiu com o nosso user resource. Sempre utilize resource. Para retornos de dados de API. Para padronização desses dados. Super recomendo. Então agora a gente já está listando usuários. O nosso próximo passo a se fazer no nosso API de users. É justamente cadastrar um novo usuário. Lembrando que a gente vai refatorar muito. Nossa parte dos controllers. Etc. Então. Vou criar aqui uma rota. Manualmente mesmo. Depois eu vou mostrar algumas técnicas. Para otimizar isso daqui. Esse processo. Duplica aqui. Qual que é a diferença? Agora para cadastrar. O verbo correto. É o post. Então a gente utiliza o verbo. Htp post. Para fazer um cadastro de users. O endpoint pode ser o mesmo. Não tem problema. Desde que o verbo. Htp sejam diferentes. Vou utilizar o mesmo user controller. E agora vou apontar para o método. Store. Legal? Então vamos pegar aqui o nosso user controller. E vamos criar o nosso método store. Para cadastrar um usuário. Então aqui como a gente. Pega os dados que vem da request. Basicamente eu injeto aqui o request. Request. Certo? Depois tem outras formas de a gente melhorar isso. Cortar aqui esse request. Esse request aqui ó. Vem do linemanate. Htp. A gente consegue pegar todos os dados que vem dessa requisição. A partir dele. Ok? Eu vou pegar os dados. Essa bandeira. Recebe. Request. All. Para pegar todos os dados. E utilizar a request on. Para pegar dados específicos. Poderia. Mas o request all deixa mais produtivo aqui para a gente. Beleza? Então assim eu consigo pegar todos os dados que veio no corpo dessa requisição. E com isso eu consigo criar um novo usuário. Lembrando que a gente não está trabalhando com boas práticas nem nada do tipo. Então agora. Para criar um novo usuário. Basicamente o que a gente faz? Eu acabei pulando aqui um conceito importante. Se isso aqui é novo para você. Basicamente ele faz um conceito de injeção de dependência. Então quando a gente injeta uma classe aqui. Automaticamente ele cria um objeto dela. Então isso aqui reduz. A gente tem que fazer isso aqui ó. Request. Request. Recebe new. Request. Isso aqui facilita para a gente. Porque ele já faz isso automaticamente para a gente. Ele já cria um objeto disso e injeta nessa variável. Muito simples. Então vamos aqui criar um novo usuário. Então basicamente faço user. Então o método create. No método create eu passo um array com todos os dados. É na verdade um método create. Não created. Cuidado com isso. Passo todos os dados que eu quero cadastrar. O que que vem nesses dados aqui? Estou cantando aqui o nome. O e-mail. O password. E etc. Lembrando que não criptografa essa ainda. A gente vai ver sobre isso. Beleza? Ele me devolve aqui ó. Esse create. O usuário que foi criado. Ponto importante sobre segurança. Quando a gente está passando uma rede de dados aqui. E são dados que vêm do usuário. O usuário podia passar por exemplo. Quando a gente tivesse lá uma coluna chamada isAdmin. Com valor de true ou falso. Por default seria um valor falso. Para indicar que esse usuário não é um admin. Porém se. Dessa forma aqui. Se eu não me atentasse. O usuário podia passar um campo a mais. Violando essa request. Passando essa coluna isAdmin. Com o valor. Passando um campo ali isAdmin. Nessa request. Com o valor de por exemplo. True. Para indicar aquilo é um admin. Então logo ele passaria isso admin. E faria qualquer coisa dentro do sistema. Para isso. Se a gente abrir com o modo user. Todos os modos do Larva. Tem esse fillable. Que permite indicar. Quais colunas podem ser preenchidas. No nosso banco de dados. Na tabela de users. Quando eu passo um array. Que foi o que a gente fez. Então o Larva. A gente entrega isso de graça. Também. Essa segurança. Tanto é que. O que eu não colocar aqui. Eu só tiro o e-mail. Ele só vai conseguir cadastrar o nome. E o password. Apenas o que eu colocar aqui. Que ele consegue cadastrar. Dessa forma aqui. Beleza. Então a gente cria um novo usuário. E aqui eu retorno o usuário. Então o return. Neste caso aqui. Quando a gente criou um usuário. O eloquente. Que é o que gerencia os dados aqui. Criou aí. O nosso RM. Quando a gente está utilizando o model. Eu estou utilizando o eloquente. Então ele me devolve o usuário que acabou de ser criado. Me devolve o ID. O nome. E-mail. Password. Etc. Então basta agora. Simplesmente. Retornar aqui. Um new. Vou retornar o usuário. Retornar de um JSON para mim. Sem problema. O Largo eu conseguiria fazer essa conversão. Porém lembra de eu falar do resource. Quando a gente utiliza o padrão resource. Passa um new user resource. Como é um único dado. Passa um new. E aqui no construtor do new user resource. Eu passo o dado que é para retornar. Então dentro de data. Ele retorna esse único dado para mim. Então veja. A gente tem uma padronização. E ele só vai retornar aqui. Os dados no padrão que a gente definiu. No nosso resource. Ele retorna o identify. O name. O e-mail. E o creator. Perfeito? Lembra que a gente vai refatorar esse código aqui. Ainda está me dando uma gastura. O VDX aqui. Mas a gente vai melhorar isso. Então se eu venho aqui na listagem. Para cadastrar agora. Como é a reação post. Aí agora eu poderia utilizar o postman. Tanto faz. Dá certo também. Porém tem essa extensãozinha aqui. Do próprio VS Code. Chamada Thunder Client. E vai facilitar aqui para a gente fazer esse cadastro. Vou deletar aqui esse histórico que ele tem. Eu sempre utilizo ela para ficar mais fácil. Porque eu faço tudo dentro do próprio VS Code. Então você instala essa extensão. Ou o próprio postman. O postman é mais profissional na verdade. Mas é aqui uma algo simples. Eu vou fazer por aqui mesmo. Então vou usar a requisição aqui para a nossa API. Se eu tentar listar. É que são com o verbo HTTP GET. Listou aqui a todos. Vê status code 200. Retornou todos os dados. Como não tem nenhum usuário. Não tem nada para mostrar. E agora se eu mando com um post. Aí eu venho aqui no buddy. Dessa requisição. Venho aqui no header. No header. O que é que está mandando? Beleza. Venho aqui no buddy. E aqui eu vou passar uns dados no formato JSON. Que são os dados. Que é para cadastrar do usuário. Então vou passar aqui o name. Depois a gente vai validar também. Tendo o Carlos. Vamos passar aqui. O que mais que eu preciso? Um e-mail. Tendo o Carlos. E eu vou passar um password. De 1 a 8. Beleza? Então esses são os dados que eu vou passar. E antes de finalizar essa requisição aqui. O que é que eu vou fazer? Eu volto aqui no nosso controller. E eu vou criptografar essa senha do usuário. Por quê? Se não essa senha vai para o banco de dados. De forma limpa. E depois quando esse usuário for fazer a autenticação. Além de a gente ter cometido um erro de programação gigantesco. Quando ele for fazer a autenticação. Não vai conseguir autenticar. Porque ele considera que a senha está criptografada. E é assim que tem que ser. Então vamos criptografar a senha. Então eu pego aqui o data. Na posição. Password. Recebe. Utiliza o Bcrypt. Então o Lara utiliza o padrão Bcrypt. Para usar essa criptografia. E eu vou captografar o próprio password. Então eu posso pegar o próprio data password. Ou. Utiliza aqui o nosso request. E pega o valor do parâmetro. Inviado para cá. Do body parâmetro. Password. Dá na mesma. Tanto faz pegar data password. Na posição password. Ou assim. Dá na mesma. Então agora você pode até dar um DD aqui. Só para ver o que tem em data. E você vai ver que vai ter os dados. Ou seja. Todos esses dados que eu mandei aqui. Porém a senha vai estar criptografada. Vamos mandar aqui só para ver. Aqui está o nosso retorno. E deu um erro 500. Simplesmente porque eu dei um DD. Vou dar um type and D. Daí o name. O e-mail. E o password criptografado. Que é o que a gente precisa. Vamos dar se está ok. Para entrar no banco. Removo o nosso debug. E vamos mandar bala. Lembra que eu estou com o verbo HTTP post. Manda enviar. 201 created. Perceba que até o status code. Como a gente utilizou o padrão resource. Eu nem preciso especificar. Automaticamente. Ele já entende que foi um cadastro de registro. Ou seja. Cadastro do novo usuário. E já retorna justamente. Com o status code correto. De created. De 201. Tem aqui o nosso identify. Que é o ID do usuário. Tem aqui o e-mail. O name. O e-mail. E o created. Perfeito. Eu poderia até padronizar também. Deixa eu voltar aqui. O nosso resource. Tem aqui nesse resource. E essa data aqui. Eu vou utilizar a classe de carbon. Que o Lara já traz por default. Então carbon. Ele já traz a gente padrão. Make. Eu passo essa data. E aqui eu consigo. Passar um formato. Então eu quero retornar isso no formato. Ano. Mês. Dia. Eu podia passar a hora. Minutos. Segundos. Vou passar apenas ano. Mês. Dia. Tá ótimo pra mim. Legal. Vamos cadastrar um novo usuário aqui. Se eu passar o mesmo envio ainda. Vai dar erro. A gente não validou ainda. E veja aqui. Retornar a data agora no formato que eu quero. O nome que tudo maiúsculo. O e-mail bonitinho. E a data no jeito que eu queria. Próximo passo agora. E bem importante. É justamente. Validar os dados do usuário. Por quê? Eu volto aqui. Nosso client. Tento cadastrar um usuário aqui. Passando os mesmos dados. Ele vai dar um erro. Em vez de dar um erro. Por que o erro? Tá falando aqui. Que o usuário. O der. Especializa daí. Ele já existe. E esse é um valor único na tabela. Então a gente não validou. E simplesmente mandou o que o usuário mandou pra cá. E não se importou com isso. Então nós vamos fazer essa validação. Existem N formas. Existem formas possíveis. E existem a forma correta. A gente avisa a forma correta. Então pra validar aqui. Abrir o nosso terminal. Control J. A gente vai criar uma classe. Pra centralizar. A lógica de validação. Vou pegar a preartza. Make dois pontos. E esse cara aqui. É um request. Um make dois pontos request. Você coloca o nome da action. Com qualquer action. É cadastro. Então store. User. Aí você pode colocar um request no final. Pra indicar que é uma classe request. Não necessariamente precisa. Fica até o critério. Não tem nada escrito em pedra. Falando que é pra fazer assim. E uma estratégia que eu também passo. Eu chamo store update. Porque eu gosto de centralizar. Tanto o cadastro e a edição. No mesmo store. Que facilita pra gente escrever menos código. Porque normalmente. É a mesma coisa. Tanto pra um quanto pra outro. Muda uma coisa em outra. Eu vou mostrar como a gente tem as particularidades. Nesse caso aqui. Vamos ver aqui dentro de app. HTTP requests. Store. Nosso caso store. Update user request. Beleza? Sim. Vamos ver nessa classe que acabou de criar. Então de HTTP. Tá aqui o nosso request. Tá aqui o nosso user. Primeira coisa bem importante. Ele tem um método que é chamado authorize. Por default é falso. Você passa aí pra true. Por quê? Aqui a gente poderia verificar se o usuário pode. Ou não fazer essa ação. O usuário pode cadastrar um novo usuário. Esse usuário que tá autenticado. Aqui ainda não entra em mérito sobre isso. É mais sobre a questão de ACL. Nesse caso aqui não precisa. Então eu falo assim. Quem tá cadastrando. Pode cadastrar. Não se eu verificar nada aqui. E aqui em rules. A gente vai passar todas as regras de validação. Pra coluna por coluna. Então o que eu passo, por exemplo. A coluna e-mail. Name. Eu posso passar tudo dentro de string. Por exemplo. É required. Ou seja, o preenchimento é obrigatório. Posso colocar um pipe. A quantidade mínima é 3. A quantidade máxima. A quantidade máxima da coluna. 2, 5, 5. E apenas isso. Podia falar que ele é único. Não preciso. O e-mail. Já vou. Nesse caso aqui eu posso passar um array. Eu acho que fica mais viável um array do que um string desse jeito. Eu principalmente gosto mais do array. Então o que eu vou falar primeiramente. Nosso array. Ele é required. Ou seja, preenchimento é obrigatório. O que mais? Vou falar que é do tipo e-mail. O array eu vou ter uma validação de e-mail. Então a gente não precisa nem utilizar um regex pra fazer isso. Ele já a gente entrega por padrão. Vou falar a quantidade máxima. Deixar apenas a quantidade máxima. Vai ser 2, 5, 5. Que é a quantidade máxima da nossa tabela. Da nossa coluna. Da coluna de e-mail. E. Vou falar que ele é único. Então único. Na tabela. E users. Então apenas isso. Então estou falando que a coluna e-mail. É único. Na tabela e users. Perfeito. E por último. Name e e-mail. Agora tem que validar o password. Password. Então o password. Vou falar que ele é required. Também. Reenchimento obrigatório. Quantidade mínima. Vou deixar com 6 caracteres. E a quantidade máxima. Vou falar que vai ser. 100 caracteres. O usuário coloca o tanto que ele quiser. Se ele esquecer azar dele. Beleza? Então essas são as regras de validação. Bem simples. Aí eu posso fazer assim. Ou assim. Como eu disse. E agora o que a gente faz? Vou lá no nosso controller. Nosso user controller. Vem aqui nesse user controller. Veja aqui no store. A gente injetou o request. Agora eu injeto. O nosso validação. Então eu injeto aqui. O nosso store. Update. User request. Só isso. E nada mais. Porém. E uma coisa mais. Viável da gente fazer aqui. Embora os dados estarão validados. A gente pode pegar apenas os dados que foram validados. Então eu faço aqui um request. Validated. Por que? Ele só vai pegar esses valores. Que é o name. O email. E o password. E o usuário passa por exemplo. A coluna chamada. Abacaxi dourado. Esse campo. Esse valor a mais enviado no body. Vai ser desconsiderado. Ele pega apenas o que foi validado. É o que a gente precisa. Então deixa eu voltar aqui o nosso client. Vamos fazer uma nova request. Beleza? Ó. Tô tentando passar o usuário com o email que já existe. Então ele não pode aceitar. Isso aqui. Users. Aqui nosso método. Aqui tá dando um erro falando que esse método não existe. É importante a gente familiarizando com esses erros também. A gente tá falando aqui. 405 método não permitido. Mas o método realmente existe. O método tá correto. A gente já até fez esse teste antes. Normalmente isso. É um erro na classe que a gente injetou aqui. Se eu volto pra request. Só pra ter certeza que é nessa classe. Alguma implementação nela foi errada. E volto aqui pra all. Mando de novo. Já vai dar outro tipo de erro. Porque tentou inserir. Então veja que é realmente na classe. É importante a gente familiarizando com esses erros. Dão ctrl z. Injeta aqui novamente nossa classe. Aqui é o nosso user. Restore. Update. User request. A gente tem as validações. Abre ela aqui. Autorize tá true. Nossas regras aqui estão ok. Vou conferir se não ficou nada aqui. Não combina uma bola. Vamos comentar do nome. Vamos tirar todas essas regras aqui. Vamos trocar C. Comentar tudo. E veja que é um erro relacionado a isso. Vamos validar item por item. Vamos validar primeiramente o name. Depois eu vou validar esses outros. Vamos trocar C. Lá com o name é obrigatório. Quantidade mínima. Máxima. Declare terça. Manda enviar. E deixa eu voltar aqui pegar apenas o nosso validated. Os dados foram validados. Mando de novo. Vamos ver se eu não removi lá o nosso model user. Tá aqui o e-mail. Tá certo. 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 Então quando eu coloco o nome. Já tá o que certo. Então aqui tá ok. Deixa eu tirar desses outros. Vamos por e-mail agora. Requiled. Tipo e-mail. Máximo 255. E único na tabela e-mails. Beleza? Porque como eu validei apenas o nome. Então ele pegou apenas o nome aqui. Tá vendo? Ó. Então tá na nossa relação do e-mail que tá o erro. Requiled. E-mail. Aqui na realidade. Eu tô olhando aqui. Tá tudo certo. Reunic mesmo. Eu coloquei esse e-mail aqui. A mais. E realmente tá certo. O que que acontece? Eu acho que é o meu client de. HTTP que tá com erro. Deixa eu tirar o meu password aqui. Deixar ele normal. Minhas validações estão corretas. Tá aqui. O negócio é que. Ele tá fazendo o Word Direct. Ou seja. Como ele tá fazendo o Word Direct. Aí o meu client com a deficiência nele. Que ele não consegue. Exibir os erros. O que eu vou fazer? Vou vir aqui. Em headers. Nos headers dele. Em A7. A7. Colocar application. JSON. E passei aqui um content type. Também com application. JSON. Pra entender que é uma rexão do tipo HTTP. Agora sim. Simplesmente um erro. Do próprio client. E faltou aqui os headers corretos. Beleza? Então tá falando aqui. Aqui. Erros. O e-mail. O e-mail já existe. Maravilha. Eu passo um e-mail que não existe. Então teoricamente. Vai funcionar tudo certinho. Então tá aí. Estou certinho. Se eu voto aqui pra listagem. Já lista aqui nossos usuários perfeitamente. Então deu certo. Então aqui a nossa validação sempre teve correta. Foi simplesmente. Um erro ali no nosso cliente. Sempre se atente aqui. No caso. Especialmente pra quando você fazer o cadastro. E tiver aqui no caso. Parâmetros e validações. Pra ele não fazer um redirect. Entender aí com a rexão HTTP normal. E sim uma rexão com o content type. Ou seja. Um application JSON. Uma API. Você sempre se atente aqui com os headers que coloca. Feito isso. O nosso cadastro tá ok. E a validação também. Então a gente consegue garantir. Que os dados entraram no banco. De forma validada. Isso é bem importante. Então a gente já tem a listagem de todos os usuários. A gente já tem o cadastro. Validado. A gente poderia já partir pro nosso update. O delete. Mas antes disso eu vou fazer a listagem de um single user. Ou seja. Listar um único usuário através do seu ID. Então pra isso. A gente cria primeiramente nossa rota. Vou fazer ela aqui. A posição dessas rotas conta muito. Por enquanto ainda tá tranquilo. Mas depois eu vou passar alguns detalhes importantes. Vai ser uma rexão do tipo get. O que a gente vai receber nesse get aqui ó. Então vai ser a rota barra users. Lembrando que user aqui é o resource da nossa rota. Qual que é o recurso que tá utilizando? Users. Barra. E eu vou pegar agora um parâmetro de forma dinâmica. Como a gente pega o dinâmico? Dois pontos. E o nome do parâmetro. Qual que é o parâmetro? Id. Podia ser e-mail. Podia ser qualquer valor único do usuário. Pra identificar ele. Vou jogar essa rexão pra dentro do nosso controller. UserController. Pro método show. Que é justamente pra exibir um único usuário. Podia chamar ele findByUser. FindUserById. Poderia. Vamos abrir com o nosso controller. Vamos clicar o nosso método show. Aqui no método show. Vou receber aqui um parâmetro tipo string. Que vai ser tipo o usuário do... O id do usuário. Beleza? E como a gente encontra um usuário pelo id. Depois a gente vai refatorar esse controller aqui. Fica tranquilo. Então vou pegar aqui o user. Que eu encontrar ele. Existe n formas. Posso pegar aqui o nosso model user. Vou utilizar o método find. O find ele vai tentar encontrar o usuário pelo id. Se ele encontrar. Ele devolve esse usuário. Se ele não encontrar. Ele retorna o null. Basicamente isso. E essa é uma das formas. Vou comentar aqui. Outra forma. É utilizando o método where. Aí o where. Eu já consigo fazer uma query um pouco mais complexa. Porque aqui no where. Eu posso falar qual coluna que eu quero pegar. Um control usuário. Cujo id. Seja igual a este valor daqui. Dessa forma eu faz igual. Poderia até utilizar algum fator de comparação. Passando aqui igual a dessa forma. Outra alternativa. Por isso que eu não quero que seja igual. Seja maior. Seja menor. Seja diferente. Quanto faz. Simplesmente. Só tem a nossa. O filtro. Fazendo where. E para retornar os dados. Eu utilizo aqui. Um get. Retornar em uma collection. Como eu quero pegar um único usuário. Eu utilizo o método. First. Então isso aqui é outra forma. Aí o que eu teria que fazer. Utilizando essa forma. Ou essa. Eu tinha que verificar. Se retornou null. Eu tenho que retornar um response para o usuário. De 404. Falar que esse usuário não foi encontrado. Então eu farei esse response. Por exemplo. Se não é user. Ou seja. Vamos supor que eu utilizei dessa forma aqui. Se não encontrou o usuário. Se não é user. Aí eu faço um return. Então response. Um json. Passando com a mensagem. User. Ou seja. Message. User. Not found. E aqui eu passo o status code. De 404. Posso pegar status code aqui. Do próprio response do lado. Ele tem aqui. Um response. Eu podia pegar aqui o status code. Not found. E dá na mesma. No final das contas. A minha redevolve aqui. Ação constante. Devolve um 404. Acho que hoje em dia eu enum. Enfim. Então eu poderia fazer dessa forma aqui. Porém. Tem como fazer tudo isso de forma. Automática. Eu só quero mostrar que é possível. Às vezes você se depara com o API dessa forma. O que a gente pode fazer? Vamos ao API. Verifico. Pega o nosso user. Utilizo o método. Find for fail. Passo o ID. Se encontrar esse usuário. Beleza. Se não encontrar. Ele já faz esse response para a gente. Automático. Encontrou. O que é que eu faço? Ou seja. Não estouro um exception ali. O que é que a gente faz? Dá um return. Não retorna o new. Já que é o único usuário. User resource. Então user resource. Retorna aqui. Este. Carinha. Retorna este user. Maravilha. Agora vem aqui no nosso client. Vamos destacar todos os usuários primeiramente. Para ver o que a gente tem de usuários. Nós temos. Três usuários. Aliás. Temos alguns usuários aqui. Então vamos pegar esse usuário com ID 1. Vamos criar aqui. Uma nova taba. E o tab. E agora recupera o usuário. Cujo ID é 1. Beleza. Os leaders aqui. O ZD está ok. Está tranquilo. Tem um 404. Porque não encontrou este cara. Vamos ver por que. É importante a gente debugar aqui. Para entender o que aconteceu. Vou receber. Ver o que eu recebi no site. Vamos ver que aqui a gente tem no ID. Manda essa regressão de novo. Vou dar no 404. Vou ver por que. Users barra 1. A rota está ok. Vai para o HTTP GET. Mandando o nosso método show. Vamos ver. Nem está chegando lá no nosso debug aqui. Nesse ID. O que a gente pode fazer para debugar? Deixa eu ver aqui na nossa rota. Pode ter criado cache também. Vamos ver se eu criei o nome com o método show. Certinho. Ok. Então. Users barra. Dois pontos ID. Aqui está certo. Muitas vezes eu já vi a gente fazer isso aqui. Colocar 1 dólar. Aqui é dois pontos mesmo. Para debugar aqui. O que eu posso fazer? Passar uma função de callback. Aqui eu recebo o ID. Eu dou um DD. Agora a gente tem que ter certeza. Se o erro está aqui ou no controller. Manda enviar. Vou dar no 404. Ainda mesmo passando aqui o verbo certinho. Tudo ok. Então o erro não está aqui. Deixa eu dar um CTRL Z. Eu vou limpar o cache das minhas rotas. O Laravel vai fazer no cache. Justamente para aumentar o desempenho. Para melhorar a performance da nossa aplicação. O que é importante também. Vou pegar a PRTS. Cloud. Os pontos. Clear. Limpo os cache. De novo. Aqui na realidade. Eu estou comendo bola bonito. Porque eu estou confundindo com outras linguagens. Isso é desvantagem de trabalhar com muitos frameworks. Isso aqui é assim. Eu sempre esqueço isso. Então quando a gente trabalha com outros frameworks. Quando você utiliza ali. É dois pontos e o nome do parâmetro de não. Aqui é dessa forma. Dentro de chaves. Vamos ver. Está aí. Retornou o usuário. Se eu passo um ID que não existe. 12 aqui. Aí deu o nosso 404. Agora sim. A gente está respondendo com sucesso. Só com o bbola aqui. Em relação a isso. Legal também que você pode. Passar um parâmetro fixo depois. Beleza. Aí o que acontece. Coloca um parâmetro fixo. Assim já vai dar um 404 todo jeito. Mesmo existindo. Essa rota realmente não existe. Mas se eu passo ele no subpixo. Volta a funcionar. Eu queria mostrar que isso aqui. Embora fique estranho. É algo possível. Aqui. Maravilha. Se encontra o usuário. Retorna ele. Se não encontra. Dá um erro de 404. É o que a gente precisa. E agora então. A gente já tem a listagem. De todos os usuários. A listagem de um single usuário. A gente já tem. O cadastro de usuário. E agora a gente vai fazer. A alteração dos dados do usuário. E já cuidar também. Da validação. Que tem um ponto bem importante aí. Para a gente se atentar. Então vamos lá. Vamos primeiramente. Criar aqui a nossa rota. Vendend routes. API. Route. Para a alteração. Aqui a gente pode utilizar o método. Para fazer a alteração de todos os dados do usuário. Ou path. Ou os dois. O larvo permite fazer isso. Aí o path. Eu posso editar dados parciais do usuário. Vou utilizar o path. Sempre o resource. Barra. O nome do resource. Aqui a gente vai receber o id do usuário. De forma dinâmica. Atenção aqui no nome do parâmetro. O jeito que declara o parâmetro dinâmico. E apenas isso. Como é a mesma URL. Não tem problema. Porque o verbo HTTP é diferente. Agora aqui eu passo. Qual que é o nosso controller. User controller. Controller. Como você quiser dizer. E o método vai ser o update. Para atualizar os dados do usuário. Vamos declarar o nosso método update. Aqui no final. Por enquanto. Eu não vou validar os dados em nada. Vou simplesmente. Aqui ó. Request. Request. Vou mostrar que os dados vão vir incorreto. Então primeiramente. Eu preciso recuperar. O usuário. Que eu vou. No caso. Alterar os dados dele. Como a gente recupera o usuário. A gente já fez isso aqui. No nosso método. Show. Posso utilizar assim ó. Que eu já faço um 404. 4 não encontra o usuário. Então se encontra o usuário. Eu tenho um objeto dele aqui. Um objeto que o próprio Eloquente me devolve. Aqui eu tenho que injetar. Além do request. O ID também. Entende? ID. Que é o ID do usuário. Então o parâmetro dinâmico. Eu recebo ele aqui. Beleza? Então aqui se não encontrar. Vai dar um 404. Se encontrar. Eu tenho o usuário aqui. E a partir disso. Eu posso editar ele. Como a gente edita. Muito simples. Passa user. Update. Passando os dados. É difícil. O tecladinho tá. Então aqui eu pego um request. Armazenar dentro de data. Data. Recebe. Request. Por enquanto pegar request all. Pegar todos os dados. Beleza? E no final. Se encontrou. Vou dar um return. Depois que atualizou. Aqui ele me retorna true ou false. Então se eu pego o usuário aqui. Ele me dá um true ou false. Aqui eu posso dizer. Dou um return. Desse usuário que acabou de ser atualizado. Então retorna o new. Como é o único usuário. Então new. E usar. Resource. Resource. Passando. Os dados deste usuário. Perfeito. Bem simples. Bem tranquilo. O eloquente ele é realmente incrível. Nesse ponto aqui. Tem o. Minhas críticas elas são eloquentes. Mas nesse caso aqui. A produtividade que ele te entrega é incrível. Legal. Então vamos fazer nosso update. Vamos fazer um request aqui. Vou pegar esse post como exemplo. Porque ele já tem os headers certinho. Vamos duplicar ele. Esse que vai ser com o verbo. HTTP. At. O que a gente definiu lá. Passo. Barra. O ID do usuário. Vou passar um ID inválido. Qualquer coisa aqui. Comprei os headers. Os headers. Accept application JSON. User client. Perfeito. Vamos mandar enviar. No body aqui. O que que tá enviando. Name e e-mail. Depois a gente vê isso. Ver. Deu um 404. Porque não encontrou esse usuário. Perfeito. Eu passo um ID válido. Ele já vai tentar alterar. Então já vamos colocar a data correta. Agora o que é o nome de user. Update. O e-mail eu vou deixar. Update. A senha eu vou atualizar. E como eu tô passando a senha. Eu já vou criptografar ela. Vamos fazer a mesma estratégia que a gente fez. Pra criptografar a senha lá no cadastro. Data password. Recebe. Decrypt. Pra criptografar. Data. Na poção password. Eu simplesmente pego de request. Password. Eu me sinto mais confortável pegar dessa forma. Pronto. Mesmo processo. Feito. Vou deixar pra cima. Vamos fazer o nosso update. E vamos ver. Deu certo. Então veja que a gente atualizou o nome do usuário. Atualizou o e-mail. E tá aí a data que ele foi criado. Perfeito. Então funcionou. Se eu passo um usuário que não é válido. Ou seja, um ID que não existe. E dá um 404. Maravilha. Então a nossa lógica de update funcionou com sucesso. Ainda dá tempo. O que eu vou fazer? Eu vou injetar aqui o nosso store. Update. User request. Porém vai ter um pequeno problema. Que é o seguinte. Perceba. Eu vou alterar aqui apenas o nome do usuário. Aqui ó. New name. Ele não vai permitir alterar. Por quê? Porque a gente declarou o e-mail como único. Aqui. Então path. 200. Update. Ah, porque eu não salvei né. Então salvo agora. Vai dar um erro justamente o que eu falei. No e-mail do usuário. Falar que esse e-mail já existe. Porém o e-mail realmente existe. Mas eu tô tentando deixar o usuário com o próprio nome. O próprio e-mail. Então ele deveria aceitar. O que a gente pode fazer? Como a gente centralizou o nosso update e o store no mesmo validator. Eu venho aqui ó. Vou armazenar essa nova variável. Eu vou fazer uma regra específica pra update. Vou criar uma variável agora. Rows. Rows. E aqui agora retorno. Essas regras. Mas. Aqui ó. Como a gente centralizou. Eu verifico se a requisição. Essa request. Diz. Request. É do tipo. Aliás eu tenho um method. É igual. Tá. Pet. Ou seja. O verbo HTTP é pet. Ou seja. Tá editando. Por default vai ser put. É post. É quando a gente vai cadastrando. Eu posso pegar aqui ó. Essas regras a gente criou. Na posição. Rows. Na posição. Password. Ou seja. Eu vou alterar esses valores aqui. Eu vou passar regras específicas. Pra update. Então não vai ser mais required. Vai ser no able. Então eu tô mudando o password. E eu vou mudar também. Pro. E-mail. Se for ficando muita coisa. Aí não compensa a gente. Centralizar. Porque no caso que eu tô brigando. A não informar a senha. Porque nem sempre eu quero atualizar a senha. Eu tô critério também. Obrigar ou não passar a senha do usuário. Vou deixar no able. Mas o que que acontece. Nesse able aqui. Cabei não falando. Se não informar. Beleza. Mas se informar. Precisa ter a quantidade mínima de 6. E a quantidade máxima de 100. E pro e-mail. Eu poderia utilizar aqui apenas. Ó. O e-mail. Em required. Mudar esse valor dele. Aqui eu vou pegar o e-mail. Vou pegar o que já tem aqui ó. Pra fazer um replace. Aí existem any formas a gente adicionar essa exceção. Eu vou falar que o e-mail ele é required. Mas. Esse unique aqui ó. Que é a regra que a gente aplicou. Eu posso. Não só posso. Mas devo. Mudar ela. Falar se ele é o único pro usuário. Mas se ele informar o próprio e-mail que ele já tem. Beleza. Mas se ele informar o e-mail diferente. Aí sim você tem que validar. Porque por exemplo. Eu coloquei aqui ó. O e-mail update. Que é o e-mail que ele tem atualmente. Mas. E se ele coloca o e-mail chamado. Coder. Que é o e-mail que já existe de outro usuário. Ele não pode aceitar. Então. Pra isso. É bem simples. A gente pode vir aqui ó. O que a gente pode falar então. Que ele é o único. Pra quando a gente vai alterando. Na coluna. E-mail. Aqui eu passo um valor. Desse usuário. Ou seja. Algo pra me identificar. Que esse e-mail realmente é dele. Que eu consigo usar a carry lá. Como que eu pego isso? Você me diz. ID. Aí eu tô pegando aquele próprio ID. Que vem nessa request. Simples assim. Tem que passar com aspas duplas. Consegui fazer isso. E eu tenho que falar qual que é a coluna que eu tô operando. ID. Então eu tô pegando aqui um valor único. Pra ele conseguir identificar que esse e-mail realmente é desse usuário. Basicamente é isso. Isso aqui já resolve. Pra gente. Eu vou em aqui ó. Veja que permitiu. Mas se eu coloco de um usuário que já existe. Vou voltar aqui na nossa listagem. Vou pegar aqui um usuário que já existe. Que está aqui. Peguei esse usuário aqui ó. Não. Esse aqui é o próprio que eu tô trabalhando. Eles tá todos. Ó. Pega isso. Other. Ele já não pode aceitar. Cadê? Calma aqui ó. Vou tentando alterar o e-mail do usuário. Coloquei um e-mail que já existe. Ele não aceitou. Se eu coloco other 1. Ele já vai aceitar. Beleza. Então veja que nossa regra funcionou. Então isso aqui é uma das formas. Outra. É a gente utilizar aqui ó. Row. Fica maior. Não é verdade? Vou lá. Row. Row. Passo iunic. Na tabela users. É uma das formas de fazer. E aqui eu coloco uma exceção. Então ignora. Onde eu vou escrever esse id. Assim também funciona. Da mesma forma. Porém fica um pouquinho mais organizado do que assim. Passando um string. Vamos testar. Opa. Vem aqui no update. Funcionou normal. Eu tento colocar other. E já não pode aceitar. Já não aceitou. Perfeito. Então veja que nosso update funcionou e funcionou com sucesso. E está tudo ok. Exatamente como tem que ser. No caso aqui da senha. Eu estou contando que sempre estou enviando a senha. Mas eu posso verificar se informou esse cara ou não. Em si. Só para ficar tranquilo. Em si. Isso daqui não vou nu. Cria a senha. E criptografo. Só isso. Isso aqui já garante para a gente que está tudo ok. Porque agora o usuário não precisa mais passar essa senha. No caso do update. Ele passa. Ele vai criptografá-la com sucesso. Deixa eu colocar aqui um e-mail que não existe. Perfeito. Então está funcionando. E se eu não passo a senha. Também vai aceitar. Perfeito. A gente já tem a listagem de todos os usuários. A gente já tem a listagem de um usuário. A gente já tem o cadastro de usuário. A edição. E agora falta remover um usuário. Então vamos lá fazer isso. Essa é a nossa próxima feature da API. Então vamos começar aqui pelas nossas rotas. O verbo HTTP agora é do tipo delete. Basicamente a gente passa a barra e users. E aqui eu passo o id do usuário. Para saber qual usuário eu vou remover. Lembra que está recebendo id. Mas pode ser qualquer valor único do usuário. Pego userController. E eu vou chamar um método. Esse controller é chamado destroy. Por que destroy? Porque eu quero. Podia ser qualquer nome. Vamos criar aqui o nosso método destroy. Aqui eu recebo o id do usuário. Primeira coisa que a gente faz. Tenta recuperar o usuário pelo id. Se não existe. Tem que dar um 404 na cara do usuário. Fala olha. Esse id não existe. Ou ele já foi removido. Tem a questão também de soft delete. Que o Laravel tem. Que é bem interessante. Que ele adiciona uma coluna chamada deleted. Que aí por exemplo. Por default. Ela é vazia. Mas a partir do momento que você deleta o usuário. Ele coloca um timestamp selecado. De forma da teoria que foi removido. E com isso. Ele não traz mais esse usuário. Esse usuário não existe mais. Porque por default. Quando você for listar. Paginar e tudo mais. Existe um escopo global. Que depois a gente pode falar sobre isso. Que particularmente. Ele ignora esse registro. Fingindo que não existe. No banco ele existe. Que é bom. Porque você não perde esse dado. De forma física. Mas. Via nível de software. Ele não existe. É bem interessante isso. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Parece em alguns outros cursos. Contendo aqui para o usuário. Se o usuário existe. Beleza. Ele retorna para mim. Se existe. O que a gente pode fazer? Posso encadear aqui. Metaelite. Simples. Dessa forma. Não precisa nem recuperar o usuário. Se eu quiser recuperar o usuário. Posso. Aí que eu venho aqui. E removo o usuário. Dá na mesma. Se deletou. O que a gente faz? Não return. Response. Não response. Jason. Aí que como. O status code. Para quando deleta. É um. 204. De no content. Então basicamente. Não precisa nem retornar nenhuma informação. Aqui eu podia até pegar aqui. Do response. Pegar aqui da. Response. HTTP. No content. Cadê? 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 HTTP. No content. Que basicamente. Retorna. 1. 2. 0. 4. Maravilha. É só para a gente não ficar memorizando número. Nem nada. Vamos ver. Tem aqui no nosso client. Vamos criar agora uma nova request. Pegar desse aqui. Clicar. Vai ser 1. Pega HTTP. Delete. Vou tentar deletar um usuário que não existe. Não preciso passar nada aqui no. 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 Vamos mandar. Deu um 4. 0. 4. Beleza. Está aí. Nota. E se eu passo no usuário que existe. Usuário 1. Eu sei que existe. Deletou com sucesso. E não retornou nada. Porque retornou no content. Então está aqui. 2. 0. 4. Qualquer retorno na faixa de 200. É porque aconteceu com sucesso. Se eu tento deletar de novo. Não existe. Porque esse usuário já foi deletado. Seja nível de software ou não. Esse usuário já foi deletado. A realidade é que existe uma infinidade de melhorias. A gente pode fazer no nosso projeto aqui. De refatoração. De deixar o nosso código melhor. Enfim. Como é um API muito simples. Talvez muita coisa nem vai fazer sentido. Já que é um API extremamente simples. Que foi o caso dessa aqui. Mas. Ainda assim. Existem algumas melhorias. A gente pode fazer. Entre elas. É. Não fazer as rotas dessa forma aqui. Como eu fiz. Por quê? Dessa forma aqui. Foi bem verboso. Eu fiz simplesmente para mostrar a dinâmica. Existem maneiras de fazer de forma mais produtiva. Não contra o KC. Então para ficar documentado aqui. Uma das formas. É fazer um route. API resource. Basicamente. Com o API resource. Eu passo simplesmente. No caso. O. Recurso. Que no caso é users. E. O nome do controller. Qual que é o nome do nosso controller? Nosso controller. User controller. Só isso. E nada mais. Ele já se vira e faz tudo. Então tudo isso aqui. Que a gente fez de forma manual. Única linha. Ele consegue fazer. Se quiser. Ter certeza. Que eu realmente estou falando a verdade. Vem aqui no nosso cliente. Vamos aqui na listagem. Na listagem. Continua funcionando. Vem numa single listagem. Continua funcionando. Vem aqui no cadastro. Vamos tentar cadastrar. Cadastro. Cadastro. O email já existe. Vamos colocar um email que não existe. Veja que continua funcionando. Com validação. Tudo mais. Vamos vir aqui na edição. Isso aqui. Falou que não existe. Quanto a gente dá usuário 1. Vamos para o usuário 2. Perfeito. Funcionou também. E vamos no nosso delete. Vamos tentar deletar aqui o usuário 2. Deletou com sucesso. Então veja que. Ficou mais produtivo. Vou fechar tudo isso daqui. Legal. Então única linha. A gente resolveu que lá. Outra coisa legal de fazer. Deixa eu ver aqui no nosso controller. Controper. User controller. Veja que o tempo todo. A gente pegou o nosso model. Algo que pode fazer. Que muita gente romantiza isso. Sem nem mesmo entender o porquê. Seria utilizar um repositório. Basicamente. A gente teria uma classe. Para jogar todas essas possibilidades. Carries para lá. É uma alternativa interessante. Mas você tem que entender realmente o motivo. Porque o Larvel. Como ele utilizou o Eloquente ORM. Por default. O próprio model. Ele já é um repositório. Então às vezes fica muito redundante. E as pessoas utilizam simplesmente. Porque romantizou esse conceito. Mas algo aqui. No mínimo. Que a gente pode fazer. Nessa API. Que é bem simples. É vir aqui. Criar um construtor. Aqui eu posso criar. Já direto. Ou seja. Injeta aqui. Diretamente aqui. Vamos já declarar nossa propriedade. User. No modo user. Chamado. Model. Como o nosso próprio model. Não é um repositório. Eu vou chamar essa variável de repository. E agora o que muda? Automaticamente aqui. Ele já faz a gestão de dependência. Que é o objeto nosso user. Já declara essa propriedade. Com recurso do próprio. PHP8. Combinado com recursos do Larvel. E agora. Em vez de toda hora passar de user. Eu faço simplesmente. Vou dar um ctrl D. Para mudar tudo. Faço um dis. Repositor. Lembrando que. A gente não está utilizando. Necessariamente o repositório. Porque o próprio model. Ele é um repositório. É. É bem complexo explicar isso. Mas. Quando você utiliza. Por exemplo. Doctrine. O RM. Que tem uma pegada um pouco diferente. Fica mais claro esses conceitos. Vamos ver. Que essas classes que eu não utilizo. Aqui está tudo ok. Beleza. A gente pode voltar lá no nosso. Como a gente não fez testes. Acho que. Para esse caso aqui. Não faz sentido a gente ter testes. Para trazer um livro de completamento. Qualquer cidade que. Esse IPI por enquanto não precisa. Está ok. Estou listando aqui um usuário que não existe. Vou listar todos os usuários. Vamos pegar usuários set. Veja que continua funcionando da mesma forma. Porém aqui. O nosso código é dar uma pequena otimizada. A gente poderia fazer algo que. Por exemplo. O próprio Nest faz muito bem. Criar aqui uma camada de Cersei. Novamente eu repito. Para esse projeto. Como é algo muito simples. A gente tem que deixar de romantizar. Alguns conceitos. Então eu poderia sim. Se fosse um projeto mais complexo. Que ia ganhar escala. Que ao longo do prazo. Ia realmente fazer sentido. Essa carga. De trabalho. Que a gente está empregando aqui. Criar aqui uma camada. E aqui dentro. Eu tenho um User Service. Onde eu jogaria para lá. Toda essa responsabilidade. Por exemplo. Criptografia de senha. O que a gente fez aqui. Todo esse conceito. Quando a gente fez novamente. Criptografia de senha. Aqui inclusive. Então melhoria. Validated. O update. A gente pega apenas os dados. Foram validados. O ponto importante. Ainda bem que eu vi. Enfim. Então. É um API funcional. Que tem todos os critérios. Que a gente precisa. E a partir de agora. Você quiser. Autenticar esse usuário. Você pode. Você quiser trabalhar. Comparação de senha. Tudo pode. E na Academy. Tem cursos. Onde a gente ensina. Tudo isso. E muito mais. Aqui é simplesmente. Um gostinho. Do que você pode. Fazer com o Larvel. O Larvel. Ele é realmente. De outro nível. Ele é realmente incrível. E a gente já tem um API. Bem funcional. Onde deu para entender. Bem a dinâmica. E algumas boas. Algumas. Muito boas práticas. Que a gente pode utilizar. Nossos projetos. E é isso. Eu realmente espero. Que você tenha curtido. Que você tenha gostado. Se gostou. Considere se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito. Deixa o teu curtir. Comenta. Também é importante isso. E compartilha com os teus amigos. Eu acho bem legal. Você compartilhar aí. Para dar uma força. Para mim aí também. Então é isso. Um grande abraço. E até o nosso próximo curso. Valeu. E até lá. E até lá. E até lá.